Bom povão, mais um dia aí né, na luta, hoje o dia é de trocar a mola dianteira aí no caos né, tá a galera mexendo ali ó, vamos trocar a mola dianteira para a bola que a mestre aqui quebrou né, só tá rachando as molas caras aí, 700, 750, a mais barata que eu achei foi em Siondo Bonfim, em Brasília também é 700, a mais barata que eu achei foi em Bonfim, 417, aí aqui em Juazeiro um amigo meu me vendeu por 300, a mola nova né, na oficina ali, acabei de trocar o retentor também lá com ele, ele me vendeu por 300, então tá aí povão, carrão ó, o fundo não ficou muito alto por quê? Porque eu tirei os caos, substitui por mole e botei mais umas mestres, no caso esse é o primeiro estágio né, essa altura aí, não ficou exagerado demais, também não ficou baixo demais, mas eu também não queria subir demais logo de primeira não, porque o carro dos guarda né, o carro dos guarda, aí eu vou alongar o para-choque, vou botar um para-choque novo, vou deixar ele bem alongado, aí já vai dar a impressão que é bem mais alto né, então é isso aí, eu curti, aproveitei os mesmos grampos que tava né, só fiz tirar os calços e colocar mais mola, ele subiu um pouco, comparado ao que tava, subiu sim, vocês estão vendo aí ó, não subiu muito, muito, mas tá com 22 molas já, no próximo estágio aí, vou colocar as bolsas de ar na dianteira, desarquear as molas, aí ele vai subir mais o fundo, enquanto isso o povo tá trabalhando aí para trocar a mola dianteira ali, e aí e aí e aí e aí e aí Tá aí a mola quebrada aí ó, mola mestre né, primeira, primeira mola, quebrou quebrando, quebrou bem no meio E aí E aí E aí Vamos lá. Não tá aí, porra, a mola no lugar já, a mola mexe, né, parabólica, já tá no lugar, já tem um grampinho novo ali, serviço concluído, né, é, pra galera que tá pensando que é fácil aí caminhar, não é beleza não, viu, se não der a manutençãozinha, você fica na estrada, e tudo é caro, né, tudo é caro. Então é isso aí, porra, um abraço aí, obrigado pelos, pelos views, pelas visualizações, né, e vamos que vamos.